Eu já vim aqui pra aprender como é que funciona na prática, porque você sabe que a gente vai muito até os terminais, né? Pra mostrar como que tá a movimentação, o que tá acontecendo. E aí já vou falar aqui com a Flávia Tillman, que ela é gerente do City Pass e ela vai me ensinar. Hoje eu vou representar você que sempre usa o transporte coletivo. Ela vai me ensinar como fazer essa migração, que às vezes a gente acha que vai ser complicado, Manuela, e não vai ser não, né Flávia? Bom dia. Bom dia, Juliana. Exatamente isso que você falou. Nós vamos demonstrar aqui agora que tudo é muito simples e fácil. Então como que o cliente tem que fazer no dia 23, na primeira utilização dele? Ele vai apresentar o cartão. Já finalizou. Então a migração já foi feita. Rápido assim? Rápido assim, não levou nem três segundos pra que isso acontecesse. E no segundo momento ele apresenta novamente o cartão pra liberar a catraca. Agora já posso viajar? Você já tá liberado a viajar e é muito importante a gente reforçar que não vai ser necessário a troca dos cartões. Então nossos clientes continuarão utilizando o mesmo cartão que utilizam hoje. E ó, não tem necessidade pra sair correndo, não tem motivo de pressa pra poder fazer essa migração. A gente entendeu, né Flávia? Vocês entenderam que existe um tempo pra fazer isso. Então à medida que o usuário, ele for precisando viajar, ele chegou aqui, já faz essa migração. Já migra e já viaja. Exatamente isso. Não precisa correr, não precisa se apressar. No tempo, quando ele for utilizar o ônibus na primeira vez, essa migração vai acontecer de forma automática. Certo. A gente mostrou a migração aqui dos dados do cartão. E vamos falar então da biometria. Como é que vai funcionar isso? No momento que eu chego aqui, que eu encosto o cartão aqui pra fazer essa migração, já faz essa leitura do meu rosto? Exatamente isso. Então, nesse primeiro momento, a gente inicia com o idoso. Então, o idoso não precisa fazer nenhum tipo de cadastro. Ele precisa apenas apresentar o cartão no validador, como já é feito hoje. No momento que ele apresenta o cartão, as fotos já são capturadas automaticamente. Não precisa de nenhuma ação específica do idoso. Basta ele apresentar o cartão que a catraca será liberada. Certo. Manoela, vieram algumas mudanças também a respeito de pagamento. Vou citar aqui algumas que, logicamente, depois disso, as pessoas vão ter mais informações, mais detalhadas sobre isso. Até porque agora entra um pouco mais de tecnologia, mas podem fazer pagamentos com cartão de crédito, cartão de débito também. Só mesmo por aproximação, a pessoa pode fazer. Continua usando dinheiro em espécie, se a pessoa precisar, por exemplo. Mas também pode fazer a recarga a bordo. Vamos mostrar como é que vai ser a recarga a bordo? Vamos sim. A recarga a bordo também é muito simples. Então, o cliente apresenta o cartão no validador e já baixou a recarga. Após isso, é só ele apresentar o cartão novamente, que é liberado a catraca para ele passar. E aí, Mano, agora já posso viajar? Já entendi tudo aqui. Já posso entrar, sair dos ônibus, porque eu já entendi como é que funcionou. Você achou difícil, Mano? Ô, Ju, eu ainda estou um pouquinho perdida com essa questão dessa recarga. Como é que vai ser? O cliente vai primeiro fazer o pagamento ali pelo cartão, é isso? E aí, depois, na hora que apresenta lá, faz a recarga? É assim? A Manoela tem uma dúvida. Como é que vai ser essa questão da recarga? Ela disse que ficou meio complicado para entender. O cliente apresenta o cartão e faz essa recarga? Como é que é? Vamos explicar direitinho. Tá. Como é que funciona a recarga a bordo? Então, o cliente, ele tem que ter adquirido crédito pela internet. Hoje, o nosso cliente, ele precisa se deslocar a um ponto de venda, como banca, loteria, para poder baixar os créditos do cartão. A partir do dia 23, ele não terá mais que se deslocar do seu trajeto para poder fazer essa recarga. Basta ele entrar dentro do ônibus, apresentar o cartão, que os créditos que foram adquiridos pela internet serão baixados. Ah, tá ótimo. Tá vendo só, Manoela? Então, nessa emergência aí, se a pessoa não tiver recarregada, ela consegue recarregar através dessa maquininha. Ju, eu tenho uma outra dúvida que eu já encontrei. Às vezes, a gente vai fazer reportagem, por exemplo, na rodoviária. Vem gente de fora. Aí, a pessoa não tem o cartão. E fala assim, como é que eu vou conseguir pegar o ônibus? Eu não tenho o cartão. Como que essas pessoas conseguem fazer? Ah, sim, com certeza. Até brinquei. E a pessoa vem lá do Faina. E não tem o cartão. E não fez a migração. Aí, a pessoa, como é que ela faz? Não tem cartão, não tem como viajar. E aí, como é que faz, Flavinha? Continua como é hoje, Juliana. Então, quem hoje não tem o cartão, pode adquirir a passagem através do pagamento para o motorista no interior do ônibus. Pode pagar no dinheiro, em espécie? No dinheiro, em espécie. Exatamente como é hoje. Aí, Manuela, está difícil? Não, não está fácil. Está não, não está fácil. As coisas vão evoluindo, a tecnologia vai chegando. E eu vou explorar que tem ela aí para responder tudo, que já está chegando pergunta para a gente aqui, de telespectador. Quem tem a recarga web, que é a empresa que faz, automaticamente já vai entrar também da mesma maneira aí. É só aproximar que já cai a recarga. Já vai mostrar ali. Certo. A Manuela disse que chegou pergunta lá dos nossos telespectadores. Já quem tem a recarga web, é só aproximar que já entra? Como é que é? Exatamente isso. A recarga web é a recarga a bordo. Então, são os créditos que foram adquiridos pela internet, pela web. Então, a partir do dia 23, basta apresentar em um desses equipamentos, novos validadores, que terá seu crédito baixado.